O que morreram com a raiva 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 Boas Maltinhas Aqui com vocês é Robin de Capa E sejam muito bem vindos a mais um Resultado de Level Burned Footage Bem hoje vamos fazer O item da morrer Que é um jogo extra Pronto supostamente É outro tipo survival não tão hardcore como o outro mas também tão dificil. Supostamente Ethan vai desejar que tivesse com a mamãe. Enquanto você leva para a morte repetidas vezes neste mini jogo super dificil. Recomendamos que termine o jogo principal antes de tentar este aqui. Nós já fizemos o jogo principal quem não viu deixa aqui o playlist em baixo. e vamos lá fazer. Pode morrer. Che. Eu já tive a ver outros youtubers a jogar este jogo mas este aqui é bem difícil. Pois vocês só tem uma vida a andar à procura das coisas. A colecionar Itens. A matar uns monstros. Mas blá 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 blá. Sei lá tem de dar a voltas até chegar. Depois há algumas caixas que tem bombas. É muito complicado isto. Não dá. Pois começamos primeiro com esta faca. Pronto. Supostamente. Eu tenho que fazer isto senão. É como alguns. Tem explosivos. Dois. Dois. Isso é pouco. Isso é pouco. Desculpa. Caraca. Não dá para abrir. Tem a ver agora. Oh. Não dá para abrir. Não dá para abrir. Aqui também não daaaah. Isso é muito complicado. Só com duas balas não vou muito longe. Não posso ver se o colegas não. Oh shit! Oh meu Deus. Este é um daqueles grandes ali. O que é isso? O que é isso? Isto é muito complicado. Estão vendo, vocês não podem morrer? Os outros não sabem onde era. O que é? Eu não sei. Onde é que é? 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 Estão a ver? Os ítems nunca são os mesmos. Isto é o que? Isto é uma aproximada para que você possa ver onde os ítems estão localizados. Não. Até agora comecei ainda melhor. Comecei com uma faca. Olha como está bom. Devo já. Tem ali um ítem. Eu não vou conseguir. Isto é muito random. Isto é muito random. Caralho. O que é que está fofo? Ah, shit! É muito complicado isto. Ah, nossa senhora. Não, 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 não. Isto está muito complicado. Estão a ver, olha. Eu sou duas vezes aqui a faca, mas já não está cá. Já não está cá. E nada. Ah, olha... Olha, você aqui, onde era? Erro fofo não dá lá. Esquece, se vocês querem ir para ali, não dá. Precisa da chave. Cada vez está a ficar melhor. Pô, ao menos dê uma pistola, não é que seja um... Tira gafanhotes. Assim não dá. Esta é boa da random. Eu não posso me atrasar, nem posso ser acertado. Que problema é esse? Não tem arma. Não tem arma. Ah! Oh! Olha! Já não ataca nada, cara! Foda-se! Ah! Já não sei lá, cheiochinha, cheio do caralho! Bota! Bota! Fica aí! Fica aí! Desce! Ui! Este não! Este está a fazer tic tac! Vem cá! Vai, vai cá cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! S***u! Boa! Fogo! Tava complicado. Fogo! Só fluido para o fogo. Sete balas chasas. Isto não é nada. Isto não é nada. Oh meu deus. Estou a escrever. Tic, 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 tic. Isto é a bomba. Tic, 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 tic. Oh, shit. Tic, tic, tic. UQ! 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 É que este aqui ainda é pior que o outro. É pior. Eu acho que é praticamente a mesma coisa. Se vocês morrerem aqui uma vez, vocês são lixados. Ei, uma bala. Muito bom. Não sei como é que eu vou sobrevivir aqui. Vocês não podem, ah pois é, não da para saltar. Pois vocês passarem por cima disto e saltam um gajo esquisito. Ah, não. Meus 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 Oh, Alberto! Oh, Alberto! Caralho, onde que eu vi? Ah, rapaz, caralho! O que é que eu vi? O que é que eu vi? Estou astrofóbico, meu Deus! Onde é que eu estou? Ah! S***! 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 Onde é que está? Ah, não tenho fogo! S***! 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 O que é melhor? Olha... A Positive! Sério, ficaste aqui? Bem na frente! Bem, Moutinho, só vou tentar mais uma vez. Esqueça isso... que isto é um jogo... maluco... Eu não tenho ideia de eu ir a correr outra vez o fogo. Ah, vai te lixar, mano. Bora, 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 bora. Oh, maldez. Sei. Manda a foder, anda lá. Oh, 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 ah, não. Oh, oh, shhh. Não, já chega, amigos, já chega. Este jogo é muito, muito tá mal, fô. Isto é um survival muito tá mal, fô. Ah, esqueçam, eu não vou avançar mais. Isto vai ficar um episódio um pequenino. Bem, espero que vocês tenham gostado. Isto é tudo com vocês, é Ruben Kappa e fui.